A lei da exórdia é uma... Ah, pô, mas eu vou contar a técnica que eu mais uso, pô. É boa, mas o pessoal merece. O pessoal do boteco é especial. Tá, tá. Só porque... É só porque é você. Ó, essa aqui, na real, eu nunca contei em nenhum podcast. O que que acontece? A galera tem essa mania. Vocês falaram, ah, a pessoa chega direto lá no meu direct e aí ela me pede pra ir no podcast. O que que eu falo? Então, nunca chegue diretamente em alguém que é muito importante. Então, por exemplo, quero... Fala aí uma pessoa que vocês ainda não se conectaram, mas que vocês querem muito se conectar. Vocês querem muito trazer ainda pro podcast. Quer você falar primeiro ou eu vou falar primeiro? Não. Falei, eu nem consegui pensar. Thiago Nigro. Thiago Nigro. Thiago Nigro. Eu acho que eu acho que seria o máximo. Show. Você? Eu? Alguém que você gostaria assim muito de entrevistar. É teu que ele queria muito, que ele conseguiu um cafezinho amanhã. Ah! Eu não queria já falar o nome desse. Vamos pensar em outro. Deixa eu ver. Uma pessoa que queria muito... Ah! O Guga. Não, mas... Ah, vai. O Guga. Pode ser o Guga. Quem é o Guga? Porra, não conhece o Guga. O tenista? Conhece o Guga? Ah, o tenista. Ah, o tenista. Que player do digital. Eu ganhei a hora. Ah, a bolha, né? A bolha só faz a gente pensar ali dentro. Mas, olha só. E aí, o que que acontece? Vamos usar aí o exemplo Thiago Nigro. Ah, quero me conectar com o Thiago Nigro. Então, eu vou pular ali direto no Thiago Nigro. Eu vou mandar uma DM pra ele. Eu vou mandar ele pro meu podcast. Não. Não vai dar certo. Não vai. Tipo assim... Por isso que ele não veio ainda, então. Não falar com o Thiago Nigro. Então, assim, eu não recomendo que você comece assim. Principalmente com pessoas que estão em outro game ou elas são muito grandes. O que que normalmente eu faço? Criei a lei das órbitas, que é chegue nas pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Então, muito melhor do que você chegar diretamente se apresentando por alguém, é essa pessoa estar de saco cheio de ouvir o seu nome pelas pessoas que são próximas a ela. Então, quando ela for... Quando você for apresentado, ela provavelmente já vai saber quem você é. Então, ele está assim. Ah, quem poderia me conectar com o Thiago Nigro, por exemplo? Tem o social media dele, tem a namorada dele, tem as pessoas que são ali, amigos dele, dentro do grupo primo, que estão próximos. Então, chegar primeiro nessas pessoas. E isso vai ser um caminho pra que você seja levado pra ele. Pra você não queimar a ponte. Pra você não queimar a largada. Então, as pessoas vão falar... Pô, claro, o Rio... Não, vai lá assim, pô, boteco. Não, vai lá. É muito bom. A gente conhece eles. Se você já chega com uma recomendação. Que foi o que os contatos que o Giovanni me passou. Que já... Exatamente. E aí, isso a gente faz bastante, na verdade. Até uma dica, então, complementando a tua, né? Exato. Mas a galera, tipo, todo mundo que vem aqui, a gente fala... Cara, e tu não tem alguém legal pra indicar pra gente? Porque daí tu já chega com um aval de quem já veio. Ah, eu recomendei, mano. É, aham. Mas, só pra complementar, né? Por que a gente chama de Lei das Órbitas? Você conhece a história do Ícaro? Do... Da... Mitologia grega? Ele lançou. Não fala do pai, que é mais do pai. Não... O Ícaro, ele era filho do Dédalo. Dédalo, ele foi... Era um cara muito genial. Tipo, construtor. Ele que fez o labirinto do Minotauro. E daí, o Dédalo, ele tinha esse filho chamado Ícaro. Em certo momento, ele se refugiou lá com um filho, na ilha de Creta. E daí, teve um momento que eles falaram assim, vamos voar nessa porra. Daí, eles fizeram asas. E daí, o Ícaro, agora tinha asas. Só que daí, o que aconteceu? O Ícaro, ele voou muito próximo do sol. Ele ficou tão deslumbrado. Caramba, olha só a habilidade que eu tenho de voar. Aí, ele foi, vou subir, vou subir. Aí, o Dédalo, olha, não sobe muito, que senão o calor do sol vai derreter a cera, que está colando as penas aqui, e tu vai se esfolar. Daí, ele, não, não, só o bichão. Subiu, 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 subiu. A cera derreteu, as penas caíram, ele morreu. E daí, qual que é a moral da história? Não voe muito próximo do sol. A lei das órbitas é, o sol é um astro. Do mesmo jeito que grandes players são astros. E quando você tem um astro muito grande, esse astro tem uma força gravitacional que, naturalmente, puxa outros astros menores para girar em torno dele, né? Então, em vez de você ir direto no sol e se queimar, por isso que essa nota já é tão legal, né? Você se queima com esse cara, igual o Ícaro se queimou. Em vez de você ir direto no sol e se queimar, você usa a lei das órbitas. E quem que está gravitando em torno, orbitando em torno desse grande astro? Aí, você vai ali, que é um caminho mais seguro, mais garantido. Esse é um corte do Boteco Podcast. Se inscreve aqui no nosso canal e deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar nosso conteúdo.